Senhores que compõem a mesa, senhores deputados, galeria imprensa, senhores servidores, ao lamentar a morte de uma colega, pedir a Deus que reserve um lugar digno daquilo que ela foi aqui na terra, que dê o conforto espiritual a toda a sua família e que a parte exitosa do seu trabalho e do seu comportamento seja espelho a todos aqueles que compõem essa casa. Dedicada, conversava pouco, foi um exemplo de servidora. Deputadas aqui presentes, senhores deputados, o governo passado, senhor presidente, patrocinou em 2009 o maior contingente de professores com promoção. Na época, eu secretário de Educação. E promoção significa dizer exatamente o seguinte, professores que às vezes entraram na rede estadual apenas com ensino médio, que depois concluíram seus cursos, são guindados, sustentados por esse curso superior, à condição de receber seus proventos com nível superior. Fiquei feliz também naquela época. Agora, volta a ficar feliz de novo com o governo atual, que também, numa sábia decisão, colocou mais de 13 mil professores na situação de progressão. Ou seja, deputados, tenho, passar de categoria de categoria e a extensão dentro da mesma escala vertical. Adicionado o feito passado com o feito atual, quero deixar claro a vocês que quem ganhou foram os professores. Agora, senhor presidente, pedi à construtoria dessa casa que fizesse um projeto de lei sustentado tecnicamente, que não afrontasse a Constituição e não fosse via da inconstitucionalidade, que adoravante, a partir do ano de 2016, nenhum professor contratado tem o seu contrato por escolha curricular ou por indicação política. Alguém pode dizer assim, porque não fizeste e não cobraste isso antes. Eu não cobrei, eu fiz em 2009. E 2010, 2011, 2013, 2014 e agora 2015, todos são sustentados ainda em cima do seletivo meritório, deputada Valéria, que eu fiz. Já disse aqui, vou repetir, a oxigenação e a quantidade, deputado Levi, de professores novos, berou a casa dos 80%. Ou seja, a meritocracia entrou em voga naquela disputa e não a indicação de nós políticos. Sei que o governo fez agora essa escolha de novo, deputado Edvaldo Alanda e deputado Sérgio Frota, também pela dificuldade da expectativa temporal. Não havia como fazer diferente e foi buscar nos currículos a escolha dos professores para suprir a deficiência na sala de aula. Portanto, senhor presidente, nunca iremos melhorar o nosso IDEB se nós continuarmos a escolher os professores pelos viés e pelas formas com que nós escolhemos. Simplesmente por um currículo que é construído e deformado com uma quantidade de cursos de especialização feito à distância, sem que o aluno, às vezes, tenha um dia sequer de aula, mas vale quando do empate ou desempate curricular pelas secretarias de educação de todo o Estado. Eu espero que esse projeto de lei que nós estamos colocando aqui, e não faço para valer em 2014, porque eu sei que a expectativa temporal é muito pequena e a medida não afrontou, tinha que ser assim, mas tenho certeza que a partir do ano de 2016, nenhum professor, nenhum professor entrará na sala de aula como contratado sem que tenha passado pelo seletivo meritório, que valha o conteúdo e não a indicação política. Senão, nós não estamos procurando o caminho, mas na verdade estaremos procurando o descaminho e a continuidade dos fracassos que se acumulam ao longo do tempo.